Se você tá aí precisando alocar suas vendas, eu vou trazer algumas dicas aqui nesse vídeo que vão te ajudar, tá bom? A primeira dica que eu vou te dar hoje pra você vender mais é a seguinte, use a antecipação. O que é a antecipação? Gente, hoje a moeda da vez, o ativo mais raro é a atenção das pessoas. O que acontece que tá fazendo a gente ter o desafio de vender? Muitas vezes você ainda tá conseguindo vender porque você não consegue nem a atenção das pessoas. Então não adianta você ter um bom produto, você ter um bom serviço se ninguém tá vendo que você tem um bom produto, um bom serviço. E se tem um fator que ajuda muito você a prender a atenção das pessoas é a antecipação. A antecipação ela faz o seguinte, ela abre um looping na cabeça desse cliente que só vai fechar a hora que ele tiver o encerramento daquele assunto. Então o que você pode fazer é criar ali durante o mês uma campanha onde num determinado dia, até se possível num determinado horário, você vai trazer uma informação e vai lançar uma campanha de vendas ali. E você fica antecipando, você tem esse tal desafio aqui, cliente, você tá com esse desafio, você quer atingir esses e esses desejos aí na sua vida? Então aguarde, tal dia, tal hora, já se inscreva, já ativa as notificações que vem aí uma oportunidade única pra você. Quando você faz isso, o cliente passou por aqui, abriu o looping na cabeça dele, o cérebro dele já registrou aquele looping que só vai fechar no dia e naquela hora. Então ele vai ter atenção pro que você vai falar porque ele quer saber o que vai acontecer ali no final. Use essa dica, por favor. Não fica ali vendendo todo dia, toda hora, do mesmo jeito, sabe? Criar uma ação de vendas, onde vai ter uma campanha que pode ser lançamento de coleção, pode ser queima de estoque, pode ser lançamento de um pacote de serviços seus novos, de um grupo de mentoria, de um grupo de acompanhamento, o que for. Inventa um troço, tá? Inventa uma coisa mais antecipa. Porque aí você vai ter a atenção dessa pessoa e no dia que você falar lá o que é essa campanha, você vai vender mais do que se ninguém tá sabendo, ninguém nem ligou pro que você tá falando, ok? Vamos agora pra segunda dica pra você vender mais. Crie um oferta irresistível. Gente, não tem nada mais chato, chato, do que produto preço, produto preço, produto preço. Gente, oferta não é desconto, tá? Oferta é a forma como você comunica o seu trabalho. Eu vou te dar alguns elementos aqui de uma oferta irresistível pra você vender mais. Primeira coisa, uma oferta irresistível, ela tem que ter uma promessa. O que é que a pessoa vai levar com aquele pacote de serviços, aquele combo, aquela solução que você criou? Se você vende produto, você pode vender em kit, né? Combos de produtos, combos de serviços. Qual é a transformação? O que ela vai ter ali? É o embelezamento? Ah, ela vai ter ali a resolução da vida financeira dela. O que ela vai ter ali? Qual é a transformação? Então é o combo tal, o kit tal, o pacote tal de serviços. Onde você vai obter tal transformação. Resolver tal problema. Então a primeira coisa que você tem que entender é que as pessoas não compram produto nem serviço. Elas compram o problema que você resolve. Qual é a solução que você apresenta ali? Qual é a transformação? Comunica isso nessa oferta. Outra coisa que tem que ter nessa oferta é uma ancoragem de preço. Gente, não adianta você falar lá. Ah, é tanto. Hum, e daí? Pronto? Acabou? Qual é o atrativo disso? Não. E pra essa ancoragem de preço funcionar, vou te ensinar como fazer já já. Você tem que ter bônus. Então, por exemplo, digamos que o pacote que você vai fazer é do serviço 1, 2, 3 e tem um quarto serviço que vai ser agregado ali. Quatro serviços. Como você comunica isso? Você fala que o combo ele tem três serviços e mais um bônus que é esse quarto serviço. Ou o quarto produto. Você separa algo ali pra dar de bônus. O bônus podem ser brindes, podem ser presentes, podem ser livros, ebooks, aulas extras, sessões extras. Ok? O que você quiser. Você precisa ser criativa e criativo pra pensar nesses bônus. E aí, quando você vai ancorar o preço, como é que você faz essa ancoragem? Você diz quanto custariam os três serviços separados e somados, mais o bônus somado. Então, ó, o serviço 1 sozinho custaria tanto, 2 sozinho custaria tanto, 3 sozinho custaria tanto, 4 sozinho custaria mais tanto, que é bônus. Então, se você fosse levar tudo isso aqui, você pagaria 3 mil reais. Mas qual a oportunidade que eu tenho hoje pra você? É de você levar X por tanto. E aí você dá uma vantagem pra que essa pessoa compre naquele combo. Ok? E isso torna a tua venda mais atrativa, concorda comigo, que as pessoas vão tender a gostar muito mais porque elas têm a sensação de que elas estão pagando menos e estão levando muito mais do que estão investindo. Ninguém quer trocar 10 por 10. Eu quero trocar meus 10 por 100. Eu quero receber muito mais do que aquilo que eu estou investindo. Então, quando você faz uma correta ancoragem de preços, você comunica o valor do seu trabalho da forma correta. E aí não importa quanto é, não é pra você baixar e dar desconto. É pra você comunicar de um jeito que o cliente entenda quanto vale aquilo e quanto ele está investindo. Outra coisa muito importante pra você colocar na sua oferta é prova social. Quando você põe prova social, você tende a vender mais. O que é a prova social, gente? Clientes utilizando o seu produto. Clientes dando depoimento sobre você, seu trabalho, sua loja, sua entrega, seu serviço, o que for. Por quê? Qual é a objeção número 1 que o cliente tem e faz o que ele não compra de você? Você sabe? É, eu não confio nessa pessoa, nessa marca. A segunda objeção é, isso não é bom. A terceira objeção é, isso não é bom pra mim. Quando eu coloco depoimentos, eu mostro que isso é confiável, porque mais gente comprou isso aqui já, tá? Mais gente é cliente desse ser humano, não sou só eu. Isso não funciona. Pô, se os clientes estão usando, isso não é bom. Se os clientes estão usando e tem tanta gente ali consumindo esse produto, é lógico que é bom. Isso não é bom pra mim. Você tem um monte de gente diferente usando, falando desse produto, dessa marca. Pode ser que seja bom pro meu caso também. Você quebra as objeções. E quando você quebra as objeções, você vende. E aí, um outro elemento que vai te ajudar a vender mais é a bendita da garantia. Você precisa dar uma garantia pro seu cliente de que aquilo que você vendeu é bom e vai funcionar. Então, tem garantia incondicional, que é a garantia que o consumidor já tem. E você pode dar uma garantia a mais, que é aquela onde você mostra que você garante tanta qualidade do seu trabalho, do seu produto, do seu serviço, que você vai fazer mais ainda por esse cliente. Então, pode ser uma garantia estendida, que não necessariamente cobrada, tá? E aí, se ela tem um preço, você pode dar ela de bônus e comunica lá no preço. Ou você pode dar uma garantia condicional. Olha, se você fizer essas 10 sessões e nada mudava a sua vida, eu devolvo o seu dinheiro. Se você fizer esse tratamento aqui, tá? E você não tiver, eu devolvo o seu dinheiro. Gente! E eu vou dar um exemplo, que eu fui atendida por um personal trainer essa semana, de como ele usou isso. Ele, numa reunião comigo, ele comunicou a oferta dele. Então, ele deu o preço do pacote do mês, né? Ó, a hora aula é tanto, o pacote do mês fica por tanto, X reais economizados. Então, o coro preço é tanto, mas quando a gente faz um pacote, tem uma vantagem. Eu vou te dar uma planilha X de treinos a mais. Ele fez uma antecipação. Ele tem um monte de prova social nas redes dele. Um monte de gente que ele mostra que ele tá treinando todos os dias. Gente que tá conseguindo ter resultado. Então, já tinha a prova social ali. E quando ele chegou pra negociar comigo, ele já sabe que eu acompanho, já sabe que eu conheço. Ele comunicou tudo isso. Então, fez a coragem, comunicou o valor. Me deu um bônus e deu garantia. Falou, se no final de três meses eu não atingi essa meta tal, eu devolvo o seu dinheiro. É garantido. Cara, que personal trainer faz isso? Devolve o dinheiro. Então, você vende à medida da garantia que você consegue dar. Porque se você tem um bom trabalho, você precisa garantir esse trabalho. Quanto mais garantia você der, mais o cliente vai confiar e comprar de você.